Mais de 360 veículos clandestinos e irregulares já foram apreendidos desde março, quando entraram em vigor as novas regras para combater o transporte pirata. Mais 36 atletas olímpicos e paralímpicos vão receber incentivos financeiros. E veja também, gastos de turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo superaram 1 bilhão e meio de dólares, um aumento de 60% em relação ao ano passado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Laboratórios contra lavagem de dinheiro vão ter 18 novas unidades até março do ano que vem. Professores já podem selecionar os livros que vão ser usados nas escolas públicas a partir do ano que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 360 veículos clandestinos foram apreendidos em todo o país desde março. Os fiscais estão atentos às penalidades mais rigorosas. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, 6% do transporte rodoviário interestadual no Brasil hoje é clandestino. O sol nem tinha aparecido por completo e os fiscais já haviam identificado três ônibus clandestinos. A operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, foi montada na BR-020 no trecho Planaltina Formosa. A rodovia liga Brasília à região nordeste. Foi verificado os itens obrigatórios de segurança e a parte documental. Nos itens obrigatórios de segurança, verificamos que vários veículos estavam com parabrisas trincados, faltando faixas refletivas de segurança, tacógrafo sem aferição, tacógrafo sem funcionar, extintores vencidos ou descarregados. Ali na parte documental, constatamos inicialmente que os veículos não tinham autorização para fazer a viagem, o turismo. A falta de autorização da NTT é a principal prova de que um transporte é clandestino. Para que um ônibus seja considerado turístico e legalizado, é necessário que os passageiros sejam um grupo fechado, que vai até o mesmo destino e retorna à mesma cidade de origem. Os passageiros destes três ônibus que foram apreendidos tinham partido da cidade de São Paulo rumo a Piripiri, no Piauí. Muitos deles com mudança completa na bagagem. Os veículos foram retidos por até três dias. Mas antes, de acordo com a regra, em vigor desde março, os motoristas levaram os passageiros até a rodoviária interestadual. Os responsáveis pelos ônibus clandestinos são obrigados a pagar pelo resto do percurso de cada viajante, assim como as despesas com hospedagem e alimentação. Para que o veículo seja liberado, é preciso comprovar que cada passageiro chegou ao destino. Se o ônibus for reincidente no prazo de um ano, a posse do veículo passa a ser do Estado. Até o momento, mais de 360 ônibus foram apreendidos em todo o país. O superintendente de fiscalização alerta para os riscos do transporte clandestino. O grande risco é a questão da segurança dos veículos. Os veículos não estão adequados para o transporte de passageiros, sem contar a documentação, em caso de um acidente, às vezes o motorista não está regularizado, a questão trabalhista, a legalização e principalmente o seguro também. Em caso de veículos com transporte regular, não tem o seguro para o passageiro. A comerciante Maria da Conceição foi visitar o irmão em São Paulo. Ela sabia que o transporte era ilegal, mas agora reconhece que não vale a pena. Pior que eu sabia. A gente vai, tipo assim, você não sabe do perigo, até acontecer, né? Aí quando acontece, cai a ficha, né? E agora que caiu a ficha, eu acredito que agora eu vou mais segura. Porque caiu a minha ficha que isso aí não é, isso aí é uma bomba, meu. Que pode estourar a qualquer momento. E o passageiro também pode ajudar a combater o transporte clandestino nas rodovias. A denúncia pode ser feita por telefone no número 166. Para verificar se a empresa ou o veículo são credenciados, basta acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O Brasil conta hoje com 25 laboratórios que investigam crimes de lavagem de dinheiro. Até março do ano que vem serão 43 em todos os estados. Saiba como funcionam esses laboratórios na reportagem de Ricardo Carandina. Em cada laboratório contra a lavagem de dinheiro, trabalham em média 12 profissionais. Os encarregados das análises utilizam programas de computador que permitem averiguar a movimentação de dinheiro e patrimônio de pessoas que são alvo de investigação. O laboratório, eu acho que ele tem três funções principais. Uma primeira, a de gerar um ambiente de modernização da estrutura burocrática do Estado. A segunda, a de nós termos uma maior confiabilidade das estatísticas, das informações, e isso faz com que haja uma maior confiabilidade também no resultado das investigações e um aperfeiçoamento consequente do sistema de justiça. E a terceira, é a de nós termos uma agilidade na análise dessas informações. O primeiro laboratório foi criado sete anos atrás. Até o mês passado, foram analisados quase 2.200 casos, um trabalho que identificou possíveis irregularidades que somam mais de 21 bilhões de reais. Os laboratórios contra a lavagem de dinheiro são coordenados pela Secretaria Nacional de Justiça. Existem hoje no Brasil 25 unidades. Até março do ano que vem, vão ser 43 em todos os estados. Elas estão instaladas em órgãos como Ministérios Públicos, Polícias Civis e Unidades da Receita e da Polícia Federal. Nesse momento, nós estamos ampliando a funcionalidade dos laboratórios, instalando uma unidade dentro da Receita Federal, para que ela tenha maior capacidade de apuração da sonegação, instalando uma unidade dentro do Tribunal de Contas, para melhorar a apreciação do controle externo de contas dentro da administração pública brasileira. E também estamos pensando em criar algumas unidades fora do Brasil, por meio de cooperação internacional, como já ocorreu com uma demanda com o Estado da Bolívia. A partir da próxima segunda-feira, a Previdência Social começa a pagar a primeira parcela do 13º salário. Também no dia 25, tem início o depósito dos benefícios da Folha de Agosto para os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem o cartão com o final 1, sem considerar o dígito. Para quem recebe acima do mínimo, o pagamento começa a ser depositado no dia 1º de setembro. Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil nos meses de junho e julho, quando foi realizada aqui a Copa do Mundo, somaram mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. O valor é 60% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Ao vivo, Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir. Se for considerado o mês de julho deste ano, é o maior volume de gastos de turistas estrangeiros para meses de julho, desde que o Banco Central começou a reunir esses dados em 1947. Segundo o Banco Central, a explicação foi a Copa do Mundo. Aqui ao meu lado está a Walter Ferreira, da EmbraTour, que vai conversar um pouco com a gente sobre quais foram os motivos que atraíram turistas estrangeiros aqui para o Brasil durante o Mundial de Futebol. Boa noite, Walter. Eram esperados 600 mil turistas estrangeiros, veio 1 milhão de turistas estrangeiros aqui para o Brasil durante a Copa do Mundo. Isso se deveu ao trabalho da EmbraTour de divulgação do Brasil fora do país, antes do Mundial? Boa noite. Grande parte desse esforço de promoção do Brasil no exterior foi originado na estratégia de promoção do Brasil feito pela EmbraTour. Em 2009, nós lançamos o Plano Aquarela 2020, tentando entender o impacto dos mega-eventos na economia turística brasileira. Qual que é a expectativa daqui para frente? A experiência da Copa do Mundo em 2010 na África do Sul mostrou que os turistas que visitaram o país durante o Mundial voltaram depois. A expectativa é a mesma? Isso pode ocorrer aqui no Brasil? Sim, essa é a nossa expectativa. Mais de 50% dos turistas é a primeira viagem que faz ao Brasil na nossa pesquisa feita pelo Ministério do Turismo. Isso nos demonstra que ele tem a intenção de voltar para 98% desses turistas. Então, a expectativa é que, como o Brasil é um país que fideliza, que esse turista retorne, que é uma tendência que a gente tem verificado nas nossas pesquisas de demanda ano a ano. Agora, muito se discutiu durante a Copa do Mundo se os turistas que estavam visitando o Brasil realmente iam deixar divisas aqui no país. E hoje o Banco Central mostrou que sim, que o gasto médio do turista estrangeiro, num prazo de 15 dias, num período de 15 dias, foi o de 2.100 dólares aqui no país. Isso também ocorreu na África do Sul em 2010? Isso era esperado pela Embratur? Olha, os dados de entrada de turistas e de entrada de divisas na África do Sul, nós não temos muito bem apurado. No nosso caso, o Plano Aquarela, que é o nosso plano estratégico de marketing turístico, indicava que sim, que era um turista que gasta bem, é um turista que gasta mais do que o turista tradicional no Brasil. Se a pesquisa demonstrou um gasto médio maior, tanto com renda familiar maior, como com renda individual maior. Tivemos de todos os tipos de turistas, turista mochileiro, turista de alto padrão. Então, a Copa tem isso. Muita gente veio para participar da festa e muita gente veio para participar da Copa como executivo, como incentivo, como temos diversos perfis nesse padrão. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E também hoje, o Banco Central divulgou que o investimento estrangeiro direto no Brasil, em julho, foi de quase 6 bilhões de dólares. Nos últimos 12 meses, esses investimentos somaram 64 bilhões de dólares. Esse número é equivalente a 2,8% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O investimento estrangeiro direto é todo aporte de dinheiro vindo do exterior, que é aplicado na estrutura produtiva de um país. Isto é, na forma de participação acionária em empresas já existentes ou também na criação de novas empresas. Diversão, cultura e interatividade, tudo junto e misturado. Esse é o tema de mais uma edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, inaugurada hoje. Os Ministérios da Cultura e da Educação assinaram portaria para democratizar o acesso ao livro. Orquestra com instrumentos da época colonial. Vozes entoando cantos em latim. E a dama do Teatro Brasileiro, Fernanda Montenegro, lendo trechos dos sermões de padre Antônio Vieira. Ponderou Nicodemos a doutrina de Cristo, juntamente com a grandeza de seus milagres, e veio a conhecer que só ela era a verdadeira e toda a outra falsa. Verdadeiros tesouros da cultura que resistiram ao tempo e chegaram aos nossos dias, graças às letras, agrupadas em melodias, palavras, frases, textos inteiros. Na 23ª edição da Bienal Internacional, o livro é, como sempre, o carro-chefe. E para ampliar o acesso da população a esse conteúdo, os ministros da Educação e da Cultura assinaram uma portaria que deve impulsionar o Plano Nacional do Livro e Leitura, PNLL. O documento nomeia integrantes para a diretoria do plano. E a ideia é transformar as ações em política de Estado no país. Marta Suplicy e Henrique Paim destacaram a parceria dos ministérios em torno de projetos no setor. Entre as novidades anunciadas está o envio para o Congresso Nacional de um projeto que pretende transformar em lei o Plano Nacional do Livro e Leitura, criado em 2006. O plano tem como objetivos democratizar o acesso ao livro, formar mediadores para o incentivo à leitura e destacar o livro como estímulo à economia nacional. Essa é a grande aspiração de todos que estão no setor do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. E será um passo importantíssimo do governo brasileiro e do Congresso Nacional sacralizar essa política em lei permanente. A ministra da Cultura destacou ainda a transferência do Rio de Janeiro para Brasília da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, responsável por gerenciar as ações do plano. É importante porque vai para o centro das decisões e que nós trabalhamos no Ministério da Cultura e Ministério da Educação. A ideia é que o trabalho conjunto também aprimore a educação no país. Toda articulação das ações do MEC com o Ministério da Cultura faz com que nós tenhamos, no âmbito da escola, uma articulação mais forte para que a gente possa desenvolver cada vez mais a aprendizagem na escola. A Bienal está sendo realizada até o dia 31 de agosto no pavilhão de exposições do Ayambi, na zona norte da cidade de São Paulo. A meta é receber 700 mil pessoas até o final do evento. Este ano, os visitantes podem pagar a entrada da Bienal com o Vale Cultura, que é aquele cartão pré-pago no valor de R$ 50,00 por mês que as empresas cadastradas oferecem aos funcionários para adquirir produtos ou serviços culturais. E professores de escolas públicas de todo o país têm até o dia 1º de setembro para escolher os livros didáticos que vão ser usados no ano que vem pelos alunos do ensino médio. Cerca de 90 milhões de exemplares devem ser comprados. Os livros didáticos fazem parte do aprendizado dos estudantes desde os primeiros anos. É importante ter o livro didático. Ele otimiza o tempo. É questão de você diminuir, reduz o gasto com a produção de materiais, de apostilas e tudo mais. Os livros utilizados por alunos de escolas públicas são fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático. Cada ano é atendida uma etapa da educação básica. Este ano vai ser a vez do ensino médio. O material adotado em cada escola é escolhido pelos professores e coordenadores pedagógicos da instituição num grupo de livros que passou antes por uma avaliação coordenada pelo Ministério da Educação. Resulta dessa avaliação o guia de livro didático, que diz quais livros didáticos são adequados para utilização pelas escolas públicas. Esse guia é disponibilizado, então, para as escolas que realizam a escolha do material. Escolhidos os livros, a escola deve informar pelo Sistema Eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o material que quer receber. O prazo vai até 1º de setembro. O fundo calcula que vão ser comprados 90 milhões de livros didáticos de 12 disciplinas para 7 milhões de alunos. O material vai ser entregue às escolas até o começo do ano que vem. E para escolher os livros didáticos, os professores devem acessar o site do FNDE. Mais uma oportunidade para aperfeiçoar e aumentar os conhecimentos da língua inglesa. Em setembro, o programa Inglês Sem Fronteiras oferece mais de 6 mil vagas de graça em cursos presenciais. Podem participar alunos de graduação, mestrado ou doutorado de universidades federais. Ele também é porta de entrada para o Ciência Sem Fronteiras. Sábado é mais na reportagem de Priscila Machado. Eduardo se prepara para fazer uma prova de proficiência em língua inglesa. Depois de participar do curso à distância My English Online, uma plataforma digital da CAPES e do Ministério da Educação, agora ele tem aulas presenciais na Universidade de Brasília pelo Inglês Sem Fronteiras. Aos 33 anos, Eduardo planeja o curso de doutorado na França para o próximo ano. Ele está no processo final para conseguir uma bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. É um programa que já está sendo desenvolvido há algum tempo. Nós estamos em parceria com o Grupo de Pesquisa na França. E a gente espera ser aprovada essa parceria inicialmente, para então ser aprovada as bolsas por meio do Ciências Sem Fronteiras, fazer o curso de pelo menos um ano lá nesse laboratório parceiro na França. Segundo o Eduardo, se comunicar bem em inglês é essencial para a vida acadêmica e as atividades do dia a dia na universidade estrangeira. Particularmente, eu acho que a experiência vai ser positiva, porque é um contato com a cultura nova, com a pesquisa nova, uma cultura de fazer pesquisa, de fazer ciência diferente também. E eu penso que para o país como um todo é interessante, porque é uma troca. Você oferece a possibilidade dos alunos irem e ter uma troca de experiência, ter uma perspectiva de novas possibilidades fora. E os professores de lá também podem vir para cá. O programa Inglês Sem Fronteiras existe desde 2012 e tem o objetivo de ajudar a abrir portas para estudantes brasileiros em universidades estrangeiras. Tem prioridade para participar estudantes de graduação de cursos do programa Ciências Sem Fronteiras. Em setembro, vão ser oferecidas mais de 6 mil vagas pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet a partir do dia 2 do próximo mês. Podem participar estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais. Tanto o Ciências Sem Fronteiras quanto o Inglês Sem Fronteiras são excelentes oportunidades para que eles aprimorem seu conhecimento linguístico, que é essencial não só para quem vai participar de um intercâmbio como esse, mas para quem está dentro da vida acadêmica. São cursos gratuitos. Em geral, o aluno só arca com o custo do material. Os cursos têm durações variáveis. Então, é uma oportunidade. O aluno deve buscar os cursos. Há vários horários, horários que são encaixados para a carga horária dele. Então, é uma oportunidade excelente. Eu acho que todos os alunos podem se beneficiar disso. Reforçando, então, as inscrições para o Inglês Sem Fronteiras começam no dia 2 de setembro. Para mais informações, é só acessar a página do programa na internet. O endereço é esse que aparece na sua tela. 36 atletas de modalidades que fazem parte dos programas Olímpico e Parolímpico vão receber incentivos financeiros. O Bolsa Atleta. Os benefícios permitem que os esportistas de alto rendimento se dediquem com exclusividade ao treinamento e às competições locais. Atualmente, o Bolsa Atleta tem mais de 7.500 beneficiários. E ainda falando em esporte, o nadador Matheus Santana, que é beneficiário do Bolsa Atleta, ganhou hoje uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude 2014, em Nanquim, na China. A conquista foi nos 100 metros livres e definiu um novo recorde mundial para a categoria. A medalha de ouro é o terceiro pódio de Matheus nos Jogos de Nanquim. Queria agradecer muito a torcida de todos os brasileiros que estavam ligados nessa prova. Foi extremamente importante para eu conseguir essa medalha. Então, muito obrigado para todo mundo. Um abraço. A delegação brasileira conta com 97 atletas em 24 modalidades nos Jogos Olímpicos da Juventude 2014. E é a segunda maior do evento, atrás apenas da China, que é o país anfitrião. O Brasil já conquistou nove medalhas, três de ouro, cinco de prata e uma de bronze. Os Jogos Olímpicos da Juventude 2014 vão até o dia 27 de agosto. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue aqui com a gente, na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.